Olá pessoal, estou falando aqui diretamente da Prefeitura de Santos, da Secretaria de Finanças e Gestão. Queria falar com você, contribuinte, aqui de Santos, que na próxima semana você vai estar recebendo na sua casa o seu carnezinho do IPTU. Então você vai receber na sua casa, no endereço que está cadastrado aqui na Prefeitura, o carnet impresso do IPTU. Na semana que vem, também a partir do dia 26, já estará disponível no site da Prefeitura, no www.santos.sp.gov.br, a emissão do carnet do IPTU. Você que é optante do IPTU Digital, você que fez a sua adesão do IPTU Digital, que vai receber 1% de desconto, a partir também dos próximos dias nós vamos disponibilizar na internet o aplicativo do IPTU aqui de Santos. Vai ser um aplicativo dos tributos municipais, através desse aplicativo você também vai poder baixar o seu carnezinho do IPTU. Então o pessoal pode ficar tranquilo que nós já estamos encaminhando para a residência e para os locais devidos o carnezinho do IPTU de todos os contribuintes, pessoa física e pessoa jurídica aqui da cidade de Santos.